O final do vídeo de hoje vai ser bem direto, sem edição, mas muito importante. Eu vou falar aqui, eu nunca falei no canal nesses 5 anos, então vem comigo. Bom dia filhão, bom dia filhona. Domingão, prepara a mesa, prepara o café, que lá vem conteúdo. Depois de 5 anos no Canadá, eu resolvi trazer um conteúdo inédito aqui. São mais de 900 vídeos no canal, mais de 100 lives. Eu nunca falei sobre esse assunto e está na hora de se posicionar. Está na hora de trazer para vocês aqui um assunto que você não vê nas redes. Você vê muitas críticas, você vê muita reclamação sobre o Canadá, mas as pessoas não falam a parte que elas são beneficiadas. Você já pode ter falado que muita gente por aí fala que o Canadá paga muito imposto, mas ninguém fala dos benefícios que esse imposto traz. Benefícios que eu estou falando, nem incluindo isso aqui tudo que você está vendo. Porque tudo isso aqui que você está vendo, bem cuidado desse jeito, é fruto de imposto, tá? De imposto meu e de imposto das pessoas que trabalham aqui. A estrutura que tem aqui onde eu estou, ela é toda feita com impostos. As highways aqui bem pavimentadas, as BR, duplicadas aqui na estrada federal, de Halifax até Vancouver, sem nenhum pedágio, tá? É tudo com imposto. A escola pública, o ônibus, a saúde, tudo isso é dos impostos. A segurança, que é uma das melhores do mundo, os menores índices de homicídio, homicídio, ninguém rouba seu celular, ninguém te assalta na rua, é fruto dos impostos. Mas eu não estou falando desses benefícios. Esses aí, pra mim, Cláudio, já seriam suficientes pra mim amar o Canadá. Porque eu sou muito grato, porque o que Deus fez na minha vida de me colocar aqui mudou a minha história, mudou a história da minha família. E se tem uma coisa que eu sou é grato, o sentimento de gratidão é algo que realmente é muito forte em mim. E independente de qualquer coisa, eu sempre vou agradecer. Mas eu vou falar de outros benefícios que essas pessoas que normalmente criticam o Canadá tem e que nunca trazem aqui. Então, não sei se vocês sabem, mas aqui, por exemplo, no Atlântico, tem um benefício de aluguel. As pessoas falam muito que o custo de vida aumentou, que está tudo muito caro. E aumentou no mundo inteiro, não foi só no Canadá. É muito bom ressaltar isso aqui. Mas aqui, por exemplo, tem um auxílio de aluguel que chega a 800 dólares. Você acredita nisso? Você pode receber até 800 dólares mensais do governo pra pagar o seu aluguel. E não é uma, duas pessoas, não. São milhares de pessoas. Estudantes, que vêm fazer college, estudante internacional, cidadão canadense, residente permanente, trabalhador temporário. Todas essas pessoas têm direito a esse benefício. Pessoas que chegam aqui com um mês, dois meses, três meses que estão aqui e já estão recebendo benefício. Tem uma categoria de salário, até X mil dólares. E que pegam muita gente, que é no mínimo seis mil. Acho que é no mínimo setenta mil. Setenta, oitenta mil dólares dentro da casa por ano. Você tem direito a esse benefício. Ou seja, se você ganhar três mil, a sua esposa ganhar três mil, e você tiver um menino, você tem direito ao benefício. Se você vier isso por mês. Se você vier sozinho, e você ganhar menos de oitenta mil dólares também, setenta, oitenta mil, uma faixa assim, você também tem direito a esse benefício. E isso aí é uma coisa que o governo canadense faz para ajudar a pessoa por causa dessas mudanças e na elevação do custo de vida. Deixa aqui nos comentários se você sabia disso. E me fala aqui se na sua cidade, aí no Brasil, você recebe, ou você já recebeu, nesse governo, ou no governo passado, ou no retrasado, ou no outro, no outro, no outro, algum valor significante dessa forma. Chega até mais de cinquenta por cento do valor do aluguel que você paga. Deixa aqui nos comentários, tá? É uma outra coisa interessante aqui também. Auxílio criança. Olha que bacana. Se você tem filho aqui no Canadá, até os seis anos, você recebe quinhentos e oitenta e três dólares por cada filho. Se você tem três filhos, você recebe mil e oitocentos dólares. Olha que bênção. Esses mil e oitocentos dólares vão fazer com que você possa ficar em casa cuidando dos seus três filhos, do seu marido trabalhando. Tem algum benefício desse no nosso país de origem, onde nós somos nativos? Tem algum benefício desse? Depois que o seu filho passa de seis anos, o benefício cai. Você começa a receber quinhentos e noventa e dois dólares por mês. Agora, escuta. Até o seu filho completar dezessete anos. Então, esses são alguns dos benefícios que os canadenses recebem e que os cidadãos também recebem, que os residentes permanentes recebem e que os temporários também, depois que estão morando aqui em New Brunswick a partir de dezoito meses, também recebem. Então, o Canadá, ele é um país que você vê falando de taxa, de impostos, mas você vê retorno. Além desses retornos que eu falei aqui, todos esses retornos que não caem diretamente no seu bolso, mas você usufrui disso no dia a dia, tem esses benefícios diretos na sua conta que atingem diretamente lá na sua casa. Outra coisa que o pessoal sempre fala é sobre o foodbank. Aqui o canadense não morre de fome, o estrangeiro não morre de fome. Então, você pode ter ouvido por alguém e criticar alguém que foi no foodbank ou porque estava falando de foodbank. Não tem nada de legal no foodbank. Para você ter acesso ao foodbank, que é um banco de comida, você precisa provar que você não tem renda suficiente, tem um limite X ali, está comprometido a sua renda. Então, se você está desempregado, se você está recebendo pouco, só está tendo um part-time, você tem filho, você tem mulher, você paga aluguel, além desses benefícios todos que você tem aqui, você vai lá no foodbank, vai mostrar os seus dados, lá a sua renda. Se você for aprovado, eles vão falar, você pode vir aqui e pegar a sua comida. E engana-se esse papo de que algum fala, ah, que está tirando comida de canadense, está tirando comida de quem precisa. Se alguém estiver usando de má fé, já falsificando documento, uma hora vai ser pego, gente. Isso aí pode ficar tranquilo. A grande maioria vai lá porque realmente precisa. E não está tirando de ninguém, não está faltando comida para ninguém. Aumentou o número de pessoas? Aumentou sim. Porque, mais uma vez, é um momento mundial de crise, de meia crise aí. Não pode comparar a crise aqui com crise no Brasil e em outros países de terceiro mundo. Isso é fato. Mas não falta comida. Não é o governo que paga essa comida. Não vai ter edição, não. Estou meio gripada, então vocês me desculpem. O supermercado doa. Está faltando um dia para vencer. Venceu a carne naquele dia. Você não vai morrer, não está passando mal. Está tudo refrigerado, você congela, você vai comer bonitinho. Arroz, feijão, leite, iogurte para as suas crianças, suco, feijão. Tudo o que você precisa tem lá no Foodbank. Não é aquela coisa de rico, maravilhosa, mas, meu amigo, você não passa fome. O homeless não passa fome. O homeless tem benefício aqui no Canadá. Ah, mas eu não concordo, Fidel, porque o governo está gastando dinheiro dos meus impostos. Gente, eu não estou aqui para discutir isso, não. O Canadá já está fazendo muito por mim. Ele já me permite viver aqui exatamente igual ao cidadão. Ele me dá a oportunidade de estar no país deles. É um privilégio para mim estar aqui. O meu país de origem não me trata igual o Canadá me trata. Quem sou eu para ir criticar o Canadá? Eu concordo com tudo? É lógico que não. Eu tenho o meu posicionamento, quem me conhece também já sabe, dos meus princípios, dos meus valores. mas é assim que as coisas funcionam. E quando você põe na balança, você vê muito mais benefício do que malefício. Essas mesmas pessoas, por exemplo, que criticam quem vai no foodbank, elas recebem 600 dólares por mês de cada criança. Elas devolvem o benefício? Não. Por que elas não falam assim, gente, eu vou lá devolver o benefício, eu acho um absurdo. Não vou falar isso. Ou por que elas não falam quando a pessoa está recebendo o foodbank? Por que ela não fala assim, eu estou indo receber agora meus 1.800 de três filhos? A pessoa não fala. É como se o Canadá fosse um vilão. O Canadá só quer o mal do cidadão. E não é isso, a verdade não é essa. Você chega no Canadá, a pessoa fala também, vai ser peão, tem brasileiro chegando aqui, está lavando banheiro, está fazendo limpeza. Ok. É o seu começo. Eu sempre falo, entra, começa a trabalhar, coloca dinheiro no bolso para você não gastar suas economias no Brasil, para você já fazer a sua gordurinha, para você começar com o pé direito, aproveitando a vida no Canadá. Mas esse é o fim, não, no nosso treinamento a gente até fala, no SOS Emprego no Canadá, onde a gente ensina o passo a passo, isso aqui é um começo, é uma mudança de país, é estágios na vida. Você vai chegar aqui, você vai poder ser o que você quiser aqui, eu te provo que você pode ser o que você quiser, se você realmente tiver determinado a fazer. O Canadá te dá a oportunidade de estudar, o estudo é financiado, tem cursos que você nem paga, tá? Se você que é residente permanente ou cidadão, se você fizer um curso de enfermagem aqui, o governo ele te paga 25 mil dólares depois que você forma. Aonde que acontece isso no mundo, meu povo? Não tem isso. E o Canadá faz isso. Se você quiser fazer um curso, residente permanente, você não fala, isso aqui gente, não é pra turista, não é pra residente temporário, essa parte da escola. O resto que eu falei aqui do benefício de criança, até o estudante tem depois de certos meses. O benefício de aluguel, com três meses, um mês que a pessoa tá aqui, ela já tem o benefício também, mesmo ela sendo estudante, mesmo ela sendo residente temporário, trabalhador temporário, tá? Mas o estudantil, por exemplo, você é residente permanente, o governo ele te paga dois mil dólares por mês pra você estudar, você sai do seu serviço, tá? Você vai fazer, agora eu vou estudar. O governo ele te dá dois mil dólares por mês pra você fazer um curso de elétrica, de eletrônica, um curso de engenharia estrutural, de construção de casa, um curso de carpenter, um curso de eletricista, um curso de encanador, um curso de contador, qualquer curso que você for fazer ali, um curso de TI, de programação, de análise de dados, ele te paga dois mil dólares por mês, aonde que você já recebeu isso no Brasil pra estudar, gente? E aí eu te pergunto, por que que as pessoas não falam isso? Fica parecendo que agora eu falando isso, eu ficava com esse bloqueio, né? Não. Não pode falar não, você fala mal, você fica falando bem do Canadá, fica parecendo que aqui é um paraíso. Não, não é paraíso não, mas tem muito benefício sim, benefícios legais, não tem nada de legal nisso que eu tô falando, não. E coisas que são bem usadas e que realmente fazem o Canadá ser o que ele é. É por isso que todo mundo tem acesso às coisas, é por isso que todo mundo tem um bom carro, é por isso que todo mundo come bem, é por isso que todo mundo veste o que quer, por isso que todo mundo anda de iPhone, por isso que todo mundo faz passeio sim. Então, vocês têm que entender que a internet, ela pode até ser uma terra sem lei, a pessoa pode até falar mal, mas os bons também têm que se levantar, têm que se posicionar. Então, se você precisa, tá aí as opções. A província de Newburgh, há poucos meses atrás, quem ganha até 70 mil dólares, teve um benefício de 300 dólares, um benefício único, esse aqui é para ajudar vocês, 300 dólares, todo mundo recebeu, era só aplicar, quem ganha até 70 mil dólares por ano. quando você vira residente permanente, você tem direito a estudar de graça, inglês e francês, você vira bilíngue se você quiser, o seu filho, ele vai chegar aqui, ele vai falar inglês, ele vai falar francês, ah filha, amanhã eu vou voltar para o Brasil, ótimo, seu filho sabe falar inglês, sabe falar francês, você teria que investir milhares e milhares de reais no Brasil para conseguir, e ele não seria falante nativo, ele não seria nativo, ele não faria inglês igual o nativo e nem francês igual o nativo, igual ele fala agora. Então o Canadá, ele é um país de oportunidades, ele é um país que realmente, ele pode transformar a vida de milhares e milhares de pessoas, não é só pelo dinheiro, o meu caso foi tudo, eu vim para cá por causa de tudo, eu não tenho vergonha de falar isso, tem gente que vem para cá e não precisa, não foi por causa, teoricamente assim, de condição financeira, não, o Canadá mudou a minha vida e tudo, aqui eu como melhor, aqui eu visto melhor, aqui eu tenho um carro top, aqui eu tenho a minha casa própria, aqui eu ando, eu viajo, eu encho o tanque do carro, toda vez, eu nunca coloquei 10 dólares no tanque, 50, 70, 80 dólares, o tanque está cheio, 1,70 agora, com preço caro, a gasolina, o Canadá, ele mudou a minha vida, tá, e foi através de trabalho, tudo que eu consegui, você tem bunda chaclar, tudo que eu consegui, eu consegui, sem internet, eu consegui, na marcenaria, eu consegui, fazendo limpeza, eu consegui, na linha de produção, então está tudo registrado aqui, o carro, a minha casa, que eu comprei, foi tudo sem isso aqui, tá, tanto é que demorou 5 anos, para a gente, lançar um treinamento, a única pessoa, que fala sobre o Canadá, que demorou 5 anos, para ensinar um passo a passo, de tanto que as pessoas pediam, tá, é o nosso treinamento, SOS, emprego no Canadá, então, quando eu falo isso, eu falo com vocês, com toda a humildade do mundo, vivendo na pele, como um trabalhador do dia a dia, tá, é, recolocação de trabalho, teve um casal que chegou aqui, o filho, é, não tinha uma formação, não tinha experiência profissional, foi lá fazer o negócio de inglês, tem programas aqui, da provis de orientação, para recolocar a pessoa no trabalho, direcionar ela, fazer um curso, estava recebendo 1.800 dólares por mês, para estudar recolocação no mercado de trabalho, agora isso ninguém fala, né, ninguém coloca os benefícios que o Canadá tem, só fala dos impostos, só fala que o país está em crise, só fala com os homers, só fala dos drogados, os homers, eles recebem um vale, eles recebem até 150 dólares, se ele tiver um gato, se ele tiver um cachorro, ele recebe 150 dólares por mês, para cuidar do gato e do cachorro, ah, filhão, mas é dinheiro de imposto, ok, é a regra do país, você tem o direito de aceitar ou não, se isso te incomodar, está vindo um carro ali, se isso te incomodar, você pode, não, não quero ficar no Canadá, porque o governo dá dinheiro para o homers, e pega a sua cuica, e bom voyage, então, você está tendo o privilégio, de estar no país, o Canadá não está fazendo, você não está fazendo um favor para o Canadá, nós que somos imigrante, não estamos fazendo um favor para o Canadá não, muito pelo contrário, o Canadá que está fazendo um favor para a gente, independente de você estar vindo com estudo, ou estar investindo, é você que quer vir para cá, você quer vir trabalhar, é você que tomou a decisão de vir para cá, então, é um privilégio, e eu sou muito grato, por tudo que o Canadá tem feito na minha vida, ele não faz nada carregando na minha mão, mas ele me permite fazer as coisas, outra coisa aqui, seguro desemprego, isso aqui é piada né, 45 semanas de seguro desemprego, mais ou menos 2 mil dólares por semana, ah filhão, mas eu ganho 5 mil dólares, só vou receber 2, meu amigo, é 2 mil dólares, você recebe 2 mil dólares de seguro desemprego, você recebe auxílio aluguel, você recebe auxílio criança, passar fome, você não vai, você recebe o foodbank, cara, aonde que você já viu isso no mundo, eu fico assim, realmente impressionado com isso, tá, ah mulheres, as mulheres aí, licença maternidade, você não viu o pessoal falando disso também, as mesmas pessoas que criticam o Canadá, não falam sobre isso, as mesmas pessoas que diretam fazendo post, de que está tudo caro, que é muito imposto, que é isso, que é aquilo, não falam isso, 668 dólares por semana, licença maternidade, por 40 semanas, olha isso, então a pessoa recebe 600 dólares de cada criança, né, quando nasce, recebe auxílio aluguel, recebe auxílio estudantil, recebe auxílio profissional, recebe o foodbank, pode estudar inglês e francês de graça, recebe 2 mil dólares por mês para recolocar no trabalho, tem 2 mil dólares por mês de seguro desemprego, aí a mulher recebe 668 dólares por semana, durante a licença maternidade, eu fico sem palavras, aposentadoria, o pessoal fala, aposentadoria baixa no Canadá, realmente, aposentadoria no Canadá, ela não é muito elevada, não é questão de miséria também não, se você trabalhar, contribuir, se você usar e planejar a sua vida, você não vai passar necessidade, porque, te dou um exemplo, aqui no Canadá, a pessoa com 65 anos, olha isso, que loucura isso, tá, mais uma vez, em questão de aprovar ou não aprovar, eu tô falando o que que tem, a pessoa com 65 anos de idade, quando ela completar 65 anos, olha que loucura, se ela nunca tiver trabalhado, ela recebe um auxílio emergencial, de 816, perdão, de 718 dólares, auxílio emergencial, de 718 dólares, ah, mas 718 dólares, não dá pra nada não, filha, ué, se for um casal, dá 1.400 dólares, aí mais auxílio aluguel, entendeu, mais o auxílio alimentação, que o idoso tem, sem ser o Foodbank, tem um programa de alimentação, pra idosos também, tem programas residenciais, pra idosos, que o governo paga, até 75% do aluguel do idoso, gente, 75%, então quando você vem aqui no T-Hort, você vê que tá aqueles velhinhos tomando café, é por causa disso, não tem velhinho passando fome, opa, não tem velhinho passando fome, não, não tem velhinho passando dificuldade, pode ter problemas psicológicos, pode ter problemas com drogas, aí pessoal, é outra coisa, aí é outra realidade, mas a situação, de pessoas comuns, igual eu, igual você, que não estamos fazendo nada errado, porque não estamos envolvidos com nada de errado, a chance de você se dar mal aqui é muito pouca, acredite, as pessoas de bem que eu conheço, todas estão vencendo aqui, as pessoas de bem que eu conheço, todas estão prosperando, tudo tem sua fase? Tem, pode ser um momento mais difícil pra um, pode, mas se a pessoa, organizar, se planejar, e passar por isso, o horizonte, ele é, de colheita, aqui tem até fundo despejo, se você não está conseguindo pagar aluguel, está desempregado, e essa renda toda, desse auxílio, não está te ajudando, o governo te dá 2.750 dólares, uma vez única, para despejo, então se você está pagando 1.000 dólares, não tem dinheiro nenhum, acabou o seu dinheiro todo, porque você não é controlado, ou você está com muito gasto, você vai pagar ali, não vai ser despejado, porque o governo, ele te dá esse auxílio único, de 2.750 dólares, então poderia listar aqui, centenas e centenas, de coisas positivas do Canadá, eu olhei por alto, mais de 62 benefícios, eu não citei nem 10 benefícios aqui, tá? Então eu quero que você, coloque isso na sua cabeça, e comece a reavaliar, o tipo de conteúdo, que você está assistindo, e comece a perguntar, para essas pessoas, que falam mal do Canadá, porque elas estão aqui, é qual que é a coisa boa do Canadá, que prende ela aqui, porque eu vejo gente falando, e reclamando disso, e às vezes fala, não, eu voltaria para o Brasil, voltaria para o Brasil, se não fosse a segurança dos meus filhos, se não fosse a minha segurança, se não fosse a qualidade de vida, que eu tenho aqui, e o meu poder de compra, eu voltaria para o Brasil, mas aí é fácil, aí ninguém teria saído do Brasil, se tivesse isso não, então falta coerência, sabe, nessas pessoas, que só criticam, porque as pessoas, que só criticam, eu desafio você, a falar um benefício, que essa pessoa anuncia, ou uma dica, que ela dá para você, te incentivando, tá, se você então, quer vir morar no Canadá, acredite, o país, ele continua sendo o segundo melhor país do mundo, não é à toa, não é eu que estou falando, não foi eu que inventei essa informação, é baseado em pesquisa, em fatos e dados, como esse, que eu estou mostrando agora, e está na hora dos bons, se levantarem também, e falarem a verdade, porque a verdade é essa, tudo que eu falei para você aqui, não é mentira, nenhum desses benefícios, eu utilizei, porque eu não me enquadrava, eu não tenho filho pequeno, minhas meninas já vieram adultas para cá, a minha renda não foi suficiente, graças a Deus, para mim não precisar de ir no foodbank, quando o pessoal está reclamando, nossa, eu ganho mais, aí eu não posso ter foodbank, eu ganho mais, então eu não posso ter esse auxílio, eu estou feliz, eu quero pagar mais impostos, não é demagogia, não, eu quero ganhar mais dinheiro, eu tenho que pagar mais impostos, eu quero ganhar 10 milhões, para eu poder pagar 5 milhões de impostos, então, chegou a hora de mudar essa narrativa, e de se posicionar, e de mostrar para vocês, que o Canadá é tudo isso que eu falei, e muito mais, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com alguém, compartilhe com aquela pessoa, que só fica criticando o Canadá, e que nunca falou de nenhum benefício, que ela tem aqui no país, além desses benefícios todos, que vocês estão vendo aqui. Falar para você também, que ficou até agora nesse vídeo, e quer vir morar aqui, não sabe qual o caminho, filhão, não sabe qual o melhor caminho para você, para a sua família, job offer, college, qual o programa, qual a província aí, entra em contato com a Gol Norte, que é a agência de imigração parceira, aqui do Canadá Brasil, tá? Vou deixar um link aqui abaixo, eles são especialistas, eles aplicam para o seu visto de visitante, visto de estudo, visto de trabalho, residência permanente, eles vão fazer uma análise do seu perfil, fazer um mapeamento completo, baseado nas suas características, aí da sua família também, para o senhor aflano, vem por esse caminho aqui, que essas chances, são assim e assim assados nesse lugar, sua idade, essa e essa província, tem mais oportunidade, então, só clicar aqui na descrição, entrar em contato com a Gol Norte, Gol Norte, realmente, é uma empresa, que nós recomendamos, porque sabemos do compromisso deles, com os clientes, foram imigrantes, são imigrantes, igual eu, igual dezenas de pessoas também, só clicar aqui na descrição, entrar em contato com eles, beleza? Vou deixar aqui no final, um vídeo, falando sobre, a feira de recrutamento, que vai ter no Brasil agora, pode ser a sua chance, são mais de 30 profissões, não deixe participar galera, inscreva-se, participe, você não conhece alguém, compartilhe também com alguém, porque pode mudar a vida de uma família, fechou? Bora lá então? Lá para a igreja, louvar e adorar, ao rei dos reis, senhor dos senhores, Jesus, aquele que me trouxe aqui, e que me mantém firme, e que me deu a missão, para cumprir nesse país, siga firme, não desista, porque eu não vou parar, enquanto você não chegar no Canadá, Deus abençoe você, como sempre, um abraço, e mais uma vez, sem edição, bora lá, lindo né esse lugar, olha só, que paz, sensacional gente, muito, muito top, vou até tirar aqui o telefone, para mostrar um pouquinho para vocês, tirar o tripé, uma gripe rapaz, olha que lindo, sensacional, vou gravar isso aqui, seis e pouca da manhã, dia lindo, 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 eu fico encantado com isso aqui, com cuidado, sabe, com a tranquilidade, cara, de você poder andar, para baixo e para cima, gente, não tem preço, não tem preço, eu falo e, e realmente, eu fico até, ó, eu fico até arrepiado, porque, você está doido, só Deus sabe, fi, da onde eu saí, e aonde eu estou, então, gratidão eterna, gratidão eterna, eu amo esse país, e, não vou me calar, chegou a hora, de se posicionar, abraço galera, Deus abençoe todo mundo, uma semana abençoada, em nome de Jesus, que o Senhor te guarde, te proteja, livre a sua casa, guarde a sua parentela, coloque anjos na direita, na esquerda, te dê muita saúde, para você trabalhar, e conquistar todos os seus objetivos, esse é o desejo do meu coração, desejo do coração da Claudinha, em nome de Jesus, receba as bênçãos do céu, nesse momento, abraço, fui!